Sena Rara, o melhor jogador do mundo, quem diria, acabou no banco de reservas. Uma situação criada pela má fase do craque e porque a seleção passa ainda por uma fase de testes. Antes de criar chances, o Brasil leva sustos, como este, que Maicon quase marca gol contra. Robinho alegra a torcida com alguns dribles, mas não mostra um pé calibrado para as finalizações. Na melhor oportunidade brasileira, Elano encontra Cacá livre dentro da área, mas a batida é fraca. Do outro lado, o Equador é mais feliz. Borja se antecipa a defesa e faz 1 a 0. Levando muito a sério o amistoso, o Equador exagera nas faltas. Valência acerta do Dulce Arense e é expulso. Com o jogador a menos, o adversário se torna mais defensivo, o que dificulta os planos da seleção. Na maioria das vezes, se dificulta mais jogar com 10, porque todo mundo se fecha, só joga no contra-ataque, principalmente em vantagem. O time que está com 11, começa a ficar nervoso, começa a ter ansiedade, começa a querer conduzir a bola, driblar, jogar pelo meio. Para quem joga muito atrás, errar pode ser fatal. E no vacilo da defesa equatoriana, Fred aproveita para empatar, 1 a 1. Ao se aquecer no intervalo, Ronaldinho Gaúcho percebe que o estádio todo quer vê-lo jogar. E ele entra sem que Cacá saia. Dunga tira um volante, Dudu Cearense. Apesar da bela deixada de Robinho para Cacá logo no início, o Brasil demora uns 15 minutos para conseguir pressionar com objetividade. Quando consegue, vira o jogo. A bola de Cacá explode na trave. Na volta, Robinho bate cruzado. O goleiro rebate. Rolaldinho Gaúcho recupera e rola para Cacá, que bate de esquerda e faz 2 a 1. E o placar só não é aumentado porque a bola resolve ser caprichosa com Ronaldinho Gaúcho. E procura a trave em duas cobranças de faltas feitas por ele. Ronaldinho é eleito o melhor jogador da partida. Ele ganha troféu e flores. Para o torcedor sueco, que queria festa, goleada, o espetáculo acabou não sendo aquele esperado. Mas para o técnico Dunga, que está em fase de testes, valeu muito este Brasil e Equador. Eu não podia ser melhor. Acho que estou muito satisfeito, né? Nós, como jogadores, entendemos alguma coisa de dentro do campo. Não adianta querer encher a cabeça, querer mostrar para os jogadores que a gente sabe muito de futebol. Não, tem que ser uma coisa direcionada e bem objetiva. O último amistoso do ano é no mês que vem contra a Suíça. E aí, será uma seleção com o Cacá, com o Ronaldinho Gaúcho ou com os dois? A gente está aí à disposição e, como todo mundo fala, o professor quer se vir e todo mundo quer mostrar o melhor para que a seleção esteja sempre bem. Acho que acaba um pouco também com a questão que foi levantada essa semana, de que eu e ele estaríamos competindo pelo mesmo espaço. Mas isso também mostra que a gente pode jogar junto.